Oh Laurindinha, vem à janela Oh Laurindinha, vem à janela Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Se ele vai pra guerra, vem aqui Deixa eu ir Se ele vai pra guerra Deixa eu ir Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a-me Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna-a-me Vem aí Ele é rapaz novo, ai, 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 que ele vai pra guerra Pelo teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra O meu querer foi o ser Desde sofrer por ser diferente Que é por amor Que é por amor E ama-me uma mulher qualquer E não é mulher que se deram ao mal Fica-se à espera de um amor vir a ser De uma felicidade que não vai chegar Não abre uma velha e sem duração Não há selas o que possa abrigar Há fleas mortas caídas pelo chão Como é negras de tiome É um grande Cunha do chão Aceita Aceita És flor que choras e também rires, não me adoras, és muito feliz. És minha mãe, eu moro também mulher, por saber-se amar tão bem, não és uma mulher qualquer. Por saber-se amar tão bem, não és uma mulher qualquer. Quando um homem ama uma mulher qualquer, se não é mulher que se deve amar. Fique-se à espera de um amor revestido, de uma felicidade que não vai chegar. Não há primavera e sim coração, não acebam-se o que estou a celebrar. Há duas mortes caídas pelo chão, com o vinho desse homem, portanto apanar. Quando um homem ama uma mulher qualquer, se não é mulher que se deve amar. Fique-se à espera de um amor revestido, de uma felicidade que não vai chegar. Não há primavera e sim coração, não acebam-se o que estou a celebrar. Há duas mortes caídas pelo chão, com o vinho desse homem, portanto apanar. Há duas mortes caídas pelo chão, com o vinho desse homem, portanto apanar. Há duas mortes caídas pelo chão, com o vinho desse homem, portanto apanar.